Vamos falar agora, gente, sobre um trabalho bacana da fauna e da flora aqui de Três Lagoas. Olha só, a relevância da cultura do eucalipto em nosso país é inquestionável e vem contribuindo de forma crescente para a geração de emprego e também renda no meio rural e também urbano. O plantio do eucalipto é destaque, inclusive, na Costa Leste. E essas florestas, além de fomentar a economia, ela tem ajudado na preservação da flora e também da fauna. Vamos acompanhar na reportagem do Israel Espíndola. As florestas de eucalipto estão cada vez mais extensas no Mato Grosso do Sul. É o principal cultivo da Costa Leste no estado e também a principal fonte de renda de Três Lagoas. E se para o bolso do município esse cultivo traz prosperidade para a fauna e a flora, tem ajudado na conservação de muitas espécies. Só nas florestas da Suzano já foram catalogadas várias espécies entre fauna e flora. Resultado de um plano de conservação e manejo das florestas, como destaca o coordenador de meio ambiente da Suzano, Renato Cipriano Rocha. O plano de conservação da fauna e flora da Suzano, ela tem diversas etapas. Inicia todo o planejamento das florestas, onde a gente busca a formação de corredor para favorecer o príncipe da fauna. Desde 2007 a gente também tem um programa de recuperação de áreas degradadas e também realizamos um monitoramento de fauna e flora, que é importante para orientar o manejo das florestas. Atualmente a empresa destina 30% da sua área para as áreas de conservação, como reserva legal e áreas de preservação permanente, o que faz um valor de 135 mil hectares aproximadamente. Importante ressaltar que a legislação brasileira define essas áreas como 20% para atendimento legal. Então a gente está indo além do que a legislação exige. Outras ações importantes para a conservação das espécies, o combate a incêndio, a empresa possui equipes especializadas para essa finalidade, também possui equipes especializadas para caça, combate a caça e a pesca e também faz a conscientização dos seus colaboradores de comunidade visando a conservação dos eventos. Somente nas áreas da empresa já foram catalogadas 1.376 espécies entre fauna e flora. Destas, 550 são de animais silvestres. Há 14 anos, a indústria tem monitorado as florestas com o programa de conservação ambiental e foram pela lentes de câmeras que foi possível flagrante de alguns animais, como o lobo-guará, tranquilamente passeando à noite. Uma caminhada matinal da mamãe e filhote de jaguatirica. E o ressabiado tatu, que tenta uma aproximação, mas desiste. E o passeio vespertino de um veado campeiro. Esses números, ele considera as espécies identificadas nos plantios de eucalipto e nas áreas nativas. Porque o monitoramento, ele é realizado nesses dois ambientes e visa avaliar o comportamento das espécies de fauna e como que essas espécies estão utilizando essa paisagem. Em 2020, a gente teve um acréscimo de 14% do número de espécies em nosso banco de dados. em função de novos monitoramentos que são realizados. Anualmente, são feitos campanhas de monitoramento de fauna e flora em diferentes fazendas. E a cada três anos, a gente reavalia a fazenda. Alguns números gerais são 600 espécies de plantas já catalogadas, 345 espécies de aves, 82 espécies de mamíferos. Outros grupos também são avaliados, como artrópodes, anfíbios e réplas. Manejo correto das florestas e um programa para incentivar os colaboradores da importância da preservação. O projeto de olho no bicho. Este programa é um programa bem interessante que a empresa desenvolve já há alguns anos e ele tem como objetivo conscientizar os seus colaboradores a respeito da conservação da fauna. Um dos objetivos é o registro da fauna no nosso ambiente de trabalho, que são as florestas. Então, atualmente, a gente já tem cerca de 550 registros feitos de animais silvestres por colaboradores. Ele é um programa voluntário e que a empresa tem visando a sustentabilidade do seu negócio. No estado, são mais de 135 mil hectares de áreas de conservação da Suzano. E a empresa já deu início ao processo de restauração em 754 hectares que estavam degradadas. Essas ações têm favorecido para a conservação de animais silvestres. Certamente, a floresta de eucalipto ajuda a conservação dos animais silvestres e está alinhada com o propósito da Suzano, que foi divulgado no final do ano passado, que é renovar a vida a partir da árvore. O manejo do eucalipto, quando bem feito, ele auxilia a conservação das espécies, seja como um refúgio para esses animais ou através da utilização das florestas plantadas como um corredor. Uma evidência desse resultado é que 47% das áreas do Cerrado já foram catalogadas em nossas áreas. Legenda Adriana Zanotto